Olá, eu sou o Fê Domenick e estamos de volta com as principais notícias da semana em mais um Warp News Blast. EA anuncia novo Battlefield. Novo Mortal Kombat pode estar por vir. Nintendo anuncia adaptador de GameCube para Wii U. E mais especulações sobre a E3. EA anuncia novo Battlefield. A Electronic Arts deixou vazar um trailer do novo Battlefield e acabou com uma das surpresas da E3. Battlefield Hardline será o novo jogo da série. Mas, ao contrário de seus antecessores, o foco não será em grandes guerras, mas em ações policiais. Fora isso, poucas informações foram divulgadas, com exceção de um trailer de gameplay que, de acordo com os desenvolvedores, está bem desatualizado. Ele foi produzido há seis meses. O jogo está sendo desenvolvido pela Visceral Games, o mesmo estúdio responsável pela série Dead Space. O multiplayer está a cargo da DICE, a criadora e responsável pela série Battlefield principal. Esse é o primeiro jogo da Visceral desde o criticado Dead Space 3. Vamos ver na E3 se eles conseguem se redimir quando derem mais detalhes sobre esse novo Battlefield. Ed Boom fala sobre novo Mortal Kombat. O diretor criativo do estúdio NetherRealm tem divulgado novas imagens que indicam que um novo jogo da série pode estar por vir. Mas, desta vez, Ed Boom foi um pouco além. Além de uma nova imagem, ele tweetou falando que temia que não tinha como fazer alguém acreditar que ele anunciaria um Injustice 2 em cinco dias. Isso, é claro, foi só uma brincadeira para distrair um possível anúncio no dia 2 de junho. O último, Mortal Kombat, foi lançado em 2011 para Playstation 3 e Xbox 360. Ele é considerado o nono jogo da série e serviu como um reboot para a franquia, reiniciando a história do jogo. A gente brinca de Nostradamus e prevê. Se for anunciado, ele vai chegar para Playstation 4 e Xbox One. Agora, falando sério, se estiver realmente na E3, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Então, fique de olho na nossa cobertura. Nintendo anuncia adaptadores de GameCube para Wii U. Todo mundo sabe que a Nintendo tem um jeito meio estranho de conduzir uns anúncios. Mas o do adaptador de controles de GameCube para Wii U deve ter superado todos. A empresa liberou um trailer com detalhes do campeonato de Super Smash Bros. que vai rolar em Los Angeles durante a E3. Mas o principal destaque foi o fim do anúncio, que apresentou o tal adaptador. Assim que todos os sites começaram a comentar esse detalhe, a Nintendo postou em suas contas do Facebook e Twitter que lançaria o acessório. Isso, obviamente, começou a levantar várias dúvidas. Será que a empresa estaria se preparando para dar uma data de lançamento final para o jogo na E3? Será que a Nintendo vai anunciar um virtual console de GameCube para o Wii U? Será que mais jogos serão compatíveis com o controle de GameCube se as empresas quiserem? Como funcionará com jogos já lançados? Bastará uma atualização? Nem precisa falar como a gente fica confuso com esse tipo de anúncio, né? Nosso principal desejo é que a Nintendo dê umas dentro e use esse E3 para finalmente ajeitar as vendas do Wii U. E para o rumor da E3 desta semana, chamamos o Vinicius Duarte do GamerView para contar o que ele espera ver na E3 este ano. Confira! Fala pessoal do 04 Media, aqui é a Vices do canal GamerView e minhas apostas para este ano na E3, na plataforma de PC, que eu sou entusiasta de jogos de PC, são várias, até porque faz um bom tempo que não saem jogos exclusivos de PC. Hoje em dia é tudo multiplataforma, então é um pouco raro ver uma exclusividade, mas este ano promete. E claro, são games que podem sair depois da PlayStation 4 e Xbox One, claro, mas como entusiasta eu gosto desses jogos exclusivos porque são os que colocam placas gráficas a todo vapor para ver novas tecnologias e tendências para o futuro. Assim como o Half-Life 2 foi, o Doom 3 foi para a evolução dos jogos, então eu gosto muito quando aparece alguma coisa deste tipo. E só de saber que sim, a Valve está trabalhando em Half-Life 3 e Left 4 Dead 3, são notícias muito boas. Mas eu quero ver qualquer coisa desses dois games, que seja teasers de 30 segundos, vai ser para mim o suficiente para ficar animado, mesmo que estes dois games venham somente no ano que vem. Half-Life 3 porque eu sou fã, eu adoro toda a saga em torno do Gordon Freeman. Aliás, eu tenho o segundo jogo de PC. Quem nunca jogou, corre atrás porque mesmo ele sendo um jogo antigo, ele é muito legal para os dias de hoje, ele empolga pra caramba. E nós nunca vimos o episódio 3 sair, então que seja o Half-Life 3. E sim, o correto é Half-Life e não Half-Life. Olha a moça do Google corrigindo vocês, ó. Half-Life. Outro game de FPS que foi confirmado, mas esse faz pouco tempo, deve estar em fase inicial de produção, mas qualquer coisa que aparecer na E3 vai me deixar muito feliz, é o novo Unreal. Vocês podem ver aqui, esse é o Unreal 2004, eu sou fanzaço, eu joguei muito isso aqui. E fico muito feliz por saber que a Epic está preparando um game free-to-play, gratuito, para as pessoas jogarem, até com um código aberto para criar modificações em cima. Eu só não sei como eles vão ganhar dinheiro com isso. Mas, quem se importa? Se custasse 60 dólares, eu com certeza compraria. Para quem jogou Wolfenstein The New Order, sabe que quem comprou o game vai ter acesso ao beta do Doom. Eu estou louco para ver o que eles vão fazer, porque faz tempo que a franquia está largada, as moscas. O terceiro game foi muito legal e muito importante para o mercado, como eu falei, para as inovações tecnológicas de engines e tudo mais. E eu aposto muito, mas muito, com toda a minha convicção que o Doom 4, ou seja lá qual for o nome, Doom, pode ser um reboot, faça todo mundo ficar de queixo caído. Assim como Half-Life 3. Esses dois games são os que eu mais aposto para ver inovações tecnológicas do que pode vir no futuro dos videogames. Eu também estou de olho no Alien Isolation, tudo o que os produtores mostraram a respeito desse game, sobre a atmosfera dele, de você não ser um super soldado que enfrenta aliens, mas sim uma sobrevivente numa nave espacial fazendo de tudo para escapar de um único alien. Isso é muito legal, ter toda a ênfase do medo em um único alien. Imagine um Slender com um alien. E chegamos ao final de mais um Warp News. Gostou do vídeo? Então clique no curtir aí embaixo e prepare-se. Semana que vem teremos cobertura a semana inteira, direto de Los Angeles, para mostrar tudo o que está rolando na E3. Então se inscreva aí e não perca nada. Nossa, é difícil, né? É, sim, mano. Essa eu vou errar tudo. A gente faz parte do modo co-op. Clique aí em alguns vídeos legais produzidos pela galera de lá. E se gostou do nosso, também tem um outro vídeo que vale a pena ser visto.